A CIDADE NO BRASIL É difícil falar como começou porque me acompanhava durante algum tempo a ideia de dramatizar as canções do Lupicínio Rodrigues, que foi um dos grandes compositores, um dos maiores sucessos na década de 40, 50. O que mais me interessava é que ele trabalhava com sempre dramas pessoais muito intensos e eu achava que isso daria uma ótima ideia, um ótimo musical. Então partiu daí. E aí apareceu uma oportunidade de transformar isso realmente numa peça e eu comecei a desenvolver. Chamei o André Dias, que é o diretor da peça já na época, para a gente conversar, porque eu não queria dirigir, eu queria escrever a peça e queria atuar. E chamei o Guilherme Terra e a Kátia Barros, Guilherme, para fazer direção musical, para trabalhar comigo nas ideias de como seriam essas músicas. E a Kátia, desde o início também, para a gente conversar sobre como seria essa linguagem corporal, como seria essa coreografia. E aí eu fui escrevendo, eu fui escrevendo, escrevendo, coloquei na lei e aí aprovou, e aí a gente conseguiu patrocínio e parece rápido, mas levou um certo tempo. A história que eu escrevi é um pouco complexa de resumir. Envolve três triângulos amorosos, seis personagens, tem um cabaré, tem o dono do cabaré, tem os frequentadores do cabaré, que são o Liduíno, que é um boêmio inveterado, e o Alves, que é um bicheiro perigosíssimo. E o Alves tem uma relação com a Maria Rosa, que é a dançarina do cabaré. A Maria Rosa também tem uma relação secreta com o Liduíno, que é esse boêmio, pai de família, que é casado com a Luzita, que é a dona de casa, que sou eu. E aí tem a Linda, que também é a cantora do cabaré, e que é empregada doméstica na casa do Liduíno e da Luzita. E vocês já se perderam na história, não se perderam? Tem que vir aqui conhecer, porque esse é o primeiro quadro que aparece. E aí, a partir disso, as relações vão se desenrolando e a gente vai descobrindo que elas são muito mais complexas do que elas aparentam. As canções do Lupicínio, elas são regravadas até hoje, mas o Lupicínio fez sucesso mesmo. Nos anos 40. Então, a gente tem, às vezes, uma noção de que é uma música de velho. E é uma música absolutamente empolgante e atual. E aí, aqui no Vingança, a gente transformou isso em duas linguagens. Que é, na hora que a cena está acontecendo no cabaré, as canções são mais fiéis à linguagem dos anos 40, 50. O jeito, o estilo. Quando ela é cantada como parte dos diálogos e quando ela está como pensamento interno, aí os arranjos mudam. Os arranjos, a gente teve mais liberdade para transformar isso em uma coisa um pouco mais contemporânea. O meu personagem é o Alves. Ele é um contraventor, é um cara boêmio, mas não só isso. Ele era um contraventor porque ele lidava com o jogo do bicho, mas ele estava no alto escalão. E a história dele principal no espetáculo gira em torno da Maria Rosa, que é uma bailarina do cabaré. Ele encontra ela machucada, não sei o que, tirando da rua, coloca ela num apartamento, tranca ela durante o dia. E ela só pode sair à noite para ir trabalhar. E um cara violento, bate na mulher. E no decorrer do espetáculo a gente vai entendendo um pouquinho da personalidade desse cara, que não é bem isso, que tem outros lados. Eu acho que o grande barato do que a Ana criou nessa história foi que todos os personagens têm muitos lados. Então o espectador vai o tempo todo se surpreendendo com as coisas dos personagens. E o meu, basicamente, eu não vou falar como ele termina, não vou falar qual que é a mudança dele. Mas com certeza ele não é simplesmente o que ele parece ser no primeiro momento. Esse espetáculo, a Aninha tentou idealizar esse projeto já faz uns 5 anos, se eu não estou enganado. E aí o convite da Aninha veio, eu tinha acabado de fazer o Priscila, que inclusive era um personagem extremamente oposto do que eu faço aqui. O que é muito bacana para mim. E eu estou cheio de projetos com coisas, de produção, de tradução, não sei do que. E a Aninha me chamou para fazer e eu falei, putz, acho que não vai dar. Ela falou, mas lê o texto, porque da última vez a gente não tinha conseguido ler. Ela falou, mudou muita coisa a ler. E eu li e no primeiro momento eu já me apaixonei, me encantei pela história. E falei, não, tudo bem, eu topo fazer, vou fazer. E aí assim começaram os ensaios e aí seguimos e estamos aqui. Então, na verdade, assim que acabou o Priscila, né? Eu fiquei um ano fazendo Priscila, que era ali o Tic, Mitzi, que é drag queen. É uma energia muito mais feminina, muito mais para dentro, muito mais sensível. Era um outro timbre, então era tudo mais levinho. Aqui eu dou uma pesada um pouco mais para a voz de peito, para ficar tudo um pouco mais grave. E teve, obviamente, o processo mais tranquilo que é de poder deixar o peito peludo, deixar a perda peluda. O cabelo crescer, a barba crescer. Lá estava tudo liso, aqui já virou outra coisa. Mas basicamente para a construção do personagem foi muito desafiador, porque se acabar de sair de um espetáculo que foi muito importante, como foi o Priscila para mim, e de repente sair para um outro onde a construção é completamente diferente, é um grande exercício de ator. Então foi, sem dúvida nenhuma, um grande exercício e está sendo um prazer enorme trabalhar com essas pessoas. A gente se diverte dentro, fora de cena, é incrível. Venham assistir Viganção Musical aqui no CCBB de São Paulo, todas as terças, quartas e quintas, às 8 horas da noite, horário super alternativo. Vocês são muito bem-vindos, a gente fica em cartaz até o dia 4 de julho, e os ingressos estão acabando, então venham logo, tá bom?